Professores, familiares e convidados, é com imensa gratidão e honra que me dirijo a vocês neste momento tão significativo, principalmente, primeiramente, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todos que tornaram esta jornada possível. Aos meus queridos colegas de turma, compartilhamos juntos cada aula, cada desafio e cada conquista ao longo deste percurso. Foram momentos de aprendizado, mudo e de apoio público, que jamais esquecerei. Obrigado por todos os momentos compartilhados e por serem parte importante da minha trajetória como técnico de enfermagem. Aos nossos dedicados professores, vocês foram verdadeiros mentores e guias nesta jornada. Nos orientaram com sabedoria, compartilharam seu conhecimento e experiência, preparando-nos para enfrentar os desafios da profissão. Agradeço por sua dedicação, paciência e por nos inspirarem a serem profissionais de excelência. As nossas famílias e amigos, agradeço pelo apoio incondicional e por estarem sempre ao nosso lado nos momentos de estudo intenso e de dúvidas. Vocês foram nossos pilares, nossos incentivadores e nossa motivação para seguir em frente. É com imenso orgulho que compartilhamos essa conquista com vocês. Não posso deixar de mencionar também a instituição do ensino que nos proporcionou uma formação acadêmica sólida e contente. Agradeço a todos os funcionários, colaboradores e gestores que contribuíram para que pudéssemos adquirir o conhecimento necessário para exercer nossa profissão com competência e responsabilidade. Hoje, alcançamos um importante marco em nossas vidas, ao nos formar como técnico de enfermagem. Somos parte de uma profissão que exige habilidade técnica, empatia, dedicação e cuidado com o próximo. É um privilégio trabalhar em uma área onde podemos fazer a diferença na vida das pessoas, cuidando de sua saúde e bem-estar. Nossas responsabilidades como profissionais de saúde são grandes, mas estou confiante de que estamos preparados para enfrentá-las. Aprendemos com os melhores e estamos prontos para colocar em prática todo o conhecimento adquirido, demonstrando o profissionalismo e compaixão em cada atendimento. Por fim, deixo a todos a mensagem de que esta formação é apenas o começo. Temos um futuro brilhante pela frente, repleto de oportunidades para aprender, crescer e contribuir para a saúde e o bem-estar da sociedade. Que possamos sempre buscar a excelência em nosso trabalho. Lembrando que pacientes são mais do que casos clínicos. São seres humanos que dependem de nós. Mais uma vez, agradeço a todos que fizeram parte dessa jornada. Que possamos nos lembrar deste dia como um mato de sucesso em nossas vidas. Parabéns a todos os formandos. E que nossas trajetórias sejam marcadas por regras nações e impacto positivo na área da saúde. Muito obrigado a todos. Obrigado.